Ler, estudar e copiar a Bíblia, o compromisso individual de meditar e repassar para o papel à mão, diariamente, a palavra que é inspirada pelo próprio Deus, traz renovo, avivamento à igreja, pautado na verdade. Como ênfase da Assembleia de Deus em Belém pelo segundo ano consecutivo, Bíblias manuscritas foram apresentadas não só na capital paraense, como em todo o Brasil. O desafio bíblico, completado individual e coletivamente, como a Bíblia manuscrita dos 110 anos, feita em extraordinários cinco minutos. A Bíblia é o guia comum que norteia a vida de todo cristão. A imersão em seu precioso conteúdo é feita em conjunto no culto da família com Escola Dominical, espaço onde todos os presentes, cada um na linguagem apropriada à sua faixa etária, vai estudar livros inteiros da Bíblia a cada trimestre. Da primeiríssima infância ao ancião, o mesmo conteúdo de ensino, unindo gerações no estudo direcionado da Santa Palavra, dentro de um sistema de ensino proposto pelo Programa de Educação Cristã Continuada, em uma matriz curricular apegada ao que Deus diz em Sua Palavra, alcançando assim mais de 100 mil alunos no território nacional, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.